O governador Ronaldo Caiado desembarcou no aeroporto de Itumbiara ao lado de lideranças políticas e foi recebido pelo prefeito da cidade, Johnny Araújo. Estava com saudade de Itumbiara, governador? Olha, você sabe que aqui é uma terra querida, eu sempre fui muito bem recebido aqui desde as minhas primeiras eleições, a minha primeira eleição ao presidente da república, em 1989. Em seguida, as autoridades foram recebidas na porta do Colégio Estadual Dr. Feliciano Ferreira pela banda do Colégio Militar. O governador inaugurou salas de aula climatizadas com internet, com carteiras e armários para alunos e professores. Também foram entregues uniformes completos para os estudantes da instituição. Um investimento de mais de 600 mil reais. O governador Ronaldo Caiado também fez a vistoria das obras da restauração aqui da GO 206 no perímetro urbano de Itumbiara. Até agora já foi realizada a implantação da rede de drenagem com tubulação de concreto de 600 milímetros. A restauração dos 6,5 quilômetros em pista dupla está orçada em mais de 8 milhões de reais. Dinheiro que está sendo retirado do Tesouro Estadual. Com o fim do período chuvoso, a obra ganhou um novo impulso desde a semana passada e deve ser concluída nos próximos meses. A obra prevê o alargamento da pista, que terá 9,5 metros de largura. O novo pavimento terá espessura de 5 centímetros. A qualidade do asfalto é um CB1Q com 5 centímetros de espessura, altamente com toda a parte técnica para dar qualidade a esta obra que nós estamos aqui colocando. O prefeito de Itumbiara, Johnny Araújo, agradeceu o Caiado pelo investimento e também pelo apoio dado à cidade. O novo modelo de obra do governador Ronaldo Caiado. Não é mais aquela obra que passa um cheiro aí, nas próximas chuvas está tudo danificado. 1. Obrigado.